E olha só gente, infelizmente o bullying é uma realidade nas escolas e o problema são as consequências aí desse tipo de violência. Nós vamos mostrar agora a história impressionante de uma criança de Arasatuba que segundo a família, além de ter sofrido agressões de uma colega de sala de aula, também ficou traumatizada por causa de uma diretora. O caso é tão sério, mas tão sério mesmo que o Ministério Público Estadual entrou na história. A menina de apenas 8 anos de idade que vai ter a identidade preservada tem um diagnóstico médico chocante. Ela está com depressão grave e o laudo não para por aí. Além de apontar outros sintomas, alerta que a criança pode tentar tirar a própria vida. A mãe da menina afirma, tudo começou na escola. Ela tinha que usar o óculos, porque ela tem problema de miopia. E aí essa criança se aproveitava, na hora que a professora cobrava para ela usar o óculos, ela chamava de veia coroca, começava a beliscar, chutar. A criança ficou matriculada nesta escola municipal na zona norte de Arasatuba por mais de um ano. Após os relatos de bullying, ela foi transferida para outra unidade. Segundo a mãe, a diretora foi informada sobre a reclamação da garota. Mas a situação ficou ainda pior. A própria menina conta o que ouviu nesse dia. Como que aconteceu? O que ela te falou? Ela chamava de mentirosa. Falando que o papai do céu não gostava de criança mentirosa, que ela era uma criança melindrosa, manhosa, manipuladora, que ficava inventando as coisas. Esta psicóloga afirma, o bullying não é uma brincadeira de mau gosto. É algo bastante sério e feito de maneira intencional, mesmo que seja por outra criança. Ela acha que tudo nela é errado, que tudo nela é ruim. Até porque ela não consegue se defender, então ela se sente a pessoa mais ruim do mundo. Ela começa a acreditar que ela não tem mais capacidade e geralmente o bullying leva à depressão. E a depressão tira essa necessidade, essa alegria de viver. Então ela vai para a escola, que era para ser um lugar bacana, gostoso para ela, para ter os amigos, para se divertir. Ela vai com medo. Chega em casa, ela já fica com medo de tudo que vai acontecer. Então ela começa a perder esse ânimo pela vida. Esse tipo de violência também é alvo do Ministério Público Estadual. O caso que nós mostramos agora resultou num processo administrativo aberto pela Promotoria da Infância e Juventude de Arasatuba. A investigação é sigilosa, mas segundo o promotor, a diretora da escola e a Secretaria Municipal de Educação já se posicionaram e negaram negligência a respeito do caso. Ele ressalta que crianças e adolescentes vítimas de bullying têm direito a acompanhamento especializado. Toda criança e adolescente vítima de violência e na verdade eu diria que toda pessoa vítima de violência, inclusive adultos, tem o direito de ser acompanhado. Inclusive em Arasatuba nós temos um serviço exclusivo de proteção à vítima de violência de qualquer tipo, da região inclusive. O serviço se chama Crave, é um serviço que é regional e ele é da Secretaria Estadual de Segurança Pública e funciona em Arasatuba. A única maneira de evitar que as vítimas de bullying sofram consequências piores é prestando mais atenção, principalmente nas crianças. Lógico, fica algumas marcas, a criança sempre vai lembrar, mas ela consegue tocar a vida dela. Se bem trabalhada, tudo normalizar, ela consegue estar tocando a vida dela. É, tem que cuidar, tem que tratar, tem que ficar em cima realmente, afinal pode ser um trauma para a vida toda se não é acompanhado desde sempre. A Secretaria de Educação de Arasatuba disse que não negligenciou o caso, que estava acompanhando. Essa é a informação que se tem, mas tem que ficar atento. Quando lida com criançada, com molecada, a gente não sabe como é que é, como funcionam os bastidores. Então tem que realmente ficar bastante em cima. O Ministério Público está cobrando, está pedindo explicações, está ali questionando para ver o que realmente está acontecendo, para tentar fechar essa história. Diretora da escola, se realmente se confirmar o que a mãe disse, estaria também fazendo uma pressão psicológica na criança. Imagina a cabecinha dela, como é que não fica. Tem a colega que fica apurriando. Aí depois vem a diretora da escola que vem e também estaria fazendo a situação semelhante, fazendo uma pressão em cima dela. A menina fica ali completamente desesperada, né? Uma idade como essa, há oito anos e já com depressão, é muito séria. Então você que tem filho, olha, minha amiga que tem neto aí em casa, né? A senhora que acompanha a gente aqui no nosso SBT interior, percebeu algo de errado? Vai procurar ajuda, fala aí com a mãe da criança ou se não, conversa na escola para ver o que está acontecendo, porque muitas vezes as crianças não colocam para fora. E aí que está o perigo, né? Aí que está o risco ainda maior porque elas ficam guardando isso, ficam remoendo e depois aí podem ter uma explosão psicológica a qualquer momento.